No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar uma história um pouco diferente. Um jovem contou para a família que a namorada estava grávida dele. A criança nasceu e foi criada como filho dele. Mas quando o relacionamento acabou, ele contou a verdade para a família. O bebê não era filho biológico dele. O Divino Rufino vai contar essa história para a gente agora. DNA, hora da verdade de hoje, conta a história de uma avó que ao mesmo tempo não é avó de uma criancinha de dois anos de idade. Eu vou explicar essa história melhor que você ficou sem entender. A Maria José, ela é avó de um menininho de dois anos de idade. Ela é avó porque pegou um sentimento, criou uma relação de amor com essa criança. O filho dela conheceu uma moça e aí começaram um namoro. E essa moça já estava grávida de um mês, de um outro rapaz. A moça e o filho dela foram morar na casa dela. E para ela aceitar essa relação, esse namoro, os dois mentiram que o filho dela era o pai da criança. Mas os dois sabiam que não eram. Ele não era o pai da criança. Maria José, foi isso mesmo? Você foi enganada até quando, Maria José? Foi um ano e três meses que eu fui enganada. Eu não sabia, porque até então os dois eram de menor. O dia que foi registrar, eu fui. Para mim, era meu neto, normal. Aí, quando eles se separaram, um ano e três meses, eles se separaram. Aí meu filho, na hora da raiva, foi e falou para mim que não era meu neto de sangue. Sou só pai de papel mesmo, que ele registrou o nome dele. E de sentimento mesmo, eu não sou pai verdadeiro dele. Ele tem um pai dele. Eu falei, você sabia, você mentiu para mim? Ele falou assim, para a senhora aceitar nós aqui dentro da casa da senhora. Aí eu falei, então, tudo bem. Para mim, ele é meu neto para sempre. Foi uma surpresa muito grande, né? A senhora jamais imaginava uma situação como essa. Nunca imaginei. Mas está tudo bem, graças a Deus. Ela está encaminhada e meu filho também. Está tudo bem. Me chama de avó, chama ele de pai. Eles brincam de bola, eu põe desenho para ele. Eles brincam até com ele. Então, esse exame de DNA é só o mesmo para fazer essa correção na certidão de nascimento? É, para tirar do nome do meu filho e passar para o nome do pai dele, né? Mas do seu coração não vai ter jeito de tirar, né? Essa criança já tem um lugarzinho ali guardado. Jamais. Jamais. A senhora quer acompanhar o crescimento dessa criança, quer estar presente nos momentos importantes. A senhora é avó dessa criança, se considera avó. Considero. Durante o tempo que vocês estiveram juntos, ele deu todo o suporte para vocês, deu carinho para a criança, foi bastante presente. Isso eu não tenho a reclamar dele, que ele foi muito, muito bom para nós. Ele cuidou do neném desde quando o neném nasceu. Ele foi na maternidade, deu o primeiro banho, acordava de madrugada comigo para cuidar do neném. Foi um ótimo pai, nunca deixou faltar nada para o meu filho. O suposto pai biológico já fez a coleta do material genético e agora a mãe e o filho investigante estão coletando também esse material. E o resultado do exame de DNA você confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. Gente, olha essa história, eu acho que é até uma história diferente, a Isabel está aqui emocionada, né Isabel? Tudo bem? Boa tarde para você. Maria José. Maria José, né? Desculpa. Isabel Vanusa é a diretora técnica do Laboratório Biocromo. A Maria José é a... Ex-sogra. Eu te chamo de ex-sogra ou ex-avó, como é que é? Ex-sogra e avó, pode chamar de avó. Só para você entender a história, o filho da Maria José conheceu essa menina, ela já estava grávida de outra pessoa. De outra pessoa, do Luiz. Só que aí o seu filho e a menina eram menores de idade. Menores. Aí eles mentiram, olha, vamos contar, né, no caso você. É. Aí você acolheu os dois em casa. Foi. E aí, quanto tempo depois que você ficou sabendo de que não era avó dessa criança? Eles separavam e voltavam, separavam e voltavam. Aí numa separação dessas, aí meu filho foi e me contou. Nós conversamos lá, né, ele foi e me contou. Não, mãe, ele não é meu filho de sangue mesmo, não. Ele é meu filho só de consideração mesmo. Como é que foi para você ouvir isso? Ah, foi um choque, né? Para mim, ele era meu neto, ele era meu xodózinho. Ele é muito apegado a você? Muito. Ele é muito apegado a mim. Agora, para você entender a história, o seguinte, então a verdade veio à tona de boca, né? Porque agora precisa de um documento, porque o seu filho registrou essa criança. E aí precisa tirar do nome do meu filho para passar para o nome do pai dele. Aí o que acontece? O exame, Isabel, foi feito, então, junto ao que seria o pai, o que deve ser o pai verdadeiro, né? O pai biológico dele. Isso. Porque, então, o filho da Maria José registrou a criança, sabendo que não era pai. Sabendo que não era pai. Ele não foi enganado, não, né? Não, não foi enganado. Agora precisa provar... Para mudar a certidão do nome dele. Para mudar a certidão de que o ex-companheiro da sua ex-nora... É o pai. É o pai da criança. É. E aí, como é que foi feita essa investigação aí? Foi feito um exame trio normal, Luares. Nós coletamos do suposto pai, da criança e da mãe da criança. Foi... Aqui a gente vai estudar 50% do DNA do suposto pai e 50% da mãe. É um exame bem tranquilo. Então, aí prova. Se o exame é positivo e provar que ele é o pai da criança, aí faz a mudança, né? Prova isso. Aí prova que o filho da dona... Não é o pai. Não é o pai. Maria José, mas como é que está a sua relação com essa criança hoje? Bem. Muito bem. Dia das crianças eu levei em duas festinhas. Eu passo o final de semana com ele. Está muito bem, graças a Deus. E a sua conversa com a mãe da criança? Tipo assim, você se considera enganada ou você entende as razões da qual o seu filho e a namorada, na época, menores de idade, fizeram? Eu entendo, sabe por quê? Porque eles eram de menor, muito adolescente, né? Então, eles não tinham muito a ideia. Aí eu não guardo uma raiva de nada. Eles tinham noção nem se ia causar um problema para a criança, né? E também, né, Isabel, eu acho assim, é claro, gente, a gente não estava ensinando, nem orientando ninguém a fazer isso, não. Mas assim, acho que o seu filho foi muito homem, né? Ele não tinha condições, mas pediu ajuda para quem tinha de ajudar. Ele pensou só no bem-estar da criança naquele momento. Muitos abandonam, né? Mas naquele momento ele gostava da menina. Gostava da menina. E falou, vou assumir essa menina grávida. E o filho é admirável, né? E aqui está o resultado, Isabel? Aqui tem o resultado. Vamos ver, né? Agora, a mãe da criança se dava bem com você, como é que era? Quando nós morávamos juntos, nós não se dava muito bem, não. Agora que nós separamos, nós se dava melhor. Você acha que o fato dela ter a certeza que você não era avó, isso contribuiu para vocês não terem uma relação muito boa? Tipo assim, você não sabia, mas ela sabia. Ela sabia. Pensando por esse lado, agora pode até ser, mas eu não sei. Qual que é a história da sua ex-nora com esse rapaz que foi feito o exame? Eles viviam juntos, namoravam? Não, a história deles eu não conheço muito bem. Tanto é que a gente nunca tinha falado nisso, né? Então a história deles eu não conheço muito bem. Mas ela já estava grávida quando... Quando foi morar com meu filho. Ela já estava grávida de um mês. Mas o seu filho teve envolvimento com ela antes... Não. Como é que é? Você acha que ela estava tendo um relacionamento com os dois ao mesmo tempo? Não, não, não. Ela conheceu o meu filho na casa da tia dela, porque o meu filho era amigo dos dois primos dela, que ficava na casa da tia dela e ela também ia para lá sempre. Aí conheceram lá, ela já estava grávida, aí ela se envolveu com ele, aí ela mesmo que me ligou e me falou que estava namorando meu filho e que estava grávida dele de um mês. Ela mesmo que me ligou. Mas fazendo as contas, fazendo as contas ali, o seu filho namorou com ela um mês. Um mês. E ela, quando ela conheceu o seu filho, ela já estava grávida... De um mês. De um mês. Mas fazendo as contas ali, você não acha que o seu filho pode ser pai dessa criança? Demorou um pouquinho para nascer, né? Mas eu não sei, né? Mas quando nasceu, completou ali os nove meses, de acordo com a data que a mãe falou ou não? Eu acho que sim, né? É. Eu acho que sim. Se o exame der negativo, significa que o filho dela pode ser pai biológico. Exatamente. E que ela é a avó biológica. Mas assim, como o seu filho e ela falar para você que eles mentiram para viverem juntos ali, você acredita que o seu filho realmente sabia que ele não era o pai ou ele só não tinha certeza? Não, acho que ele sabia. Sabia que não era o pai? Sabia. E por que ela assumiu a menina, mesmo sabendo que... Porque é para o menino ficar sem pai, né? Ele já ia morar com a mãe mesmo e já resolveu assumir a criança. E nesse período que ela vivia com o seu filho, o suposto pai que a gente está investigando agora, ele chegava a ter contato ou ele não sabia de nada? Que eu saiba, não. Não, não. Tanto é que eu nunca vi ele, meu filho nunca viu ele. Eu acho que ele não... Não, não. Ele não tinha contato. Na verdade, foram duas pessoas sem saber da verdadeira história então, né? Então a senhora não sabia e nem o suposto pai. E o pai verdadeiro, o pai provável ou o pai verdadeiro? Não, o suposto pai. O suposto pai, eu acho que sabia que ele era registrado no nome do meu filho. Não, diga assim, mas ele sabia que ela estava grávida quando ela foi morar com a sua filha? Sabia. Sabia que era dele? Sabia, sabia. Então tem mais uma pessoa envolvida na história. Está complicando mais, né? Então, você está preparada, mas seu filho... Você acha que não é o pai biológico dessa criança? Bom, eu não sei, né? Ela tem certeza que era do... desse, do DNA. Você está nervosa? Mais ou menos. Segura só um pouquinho, segura só um pouquinho. Fica aí, só um pouquinho. Para você que está ligando a TV agora, a Isabel Vanuzia é diretora técnica do Laboratório Biocroma. Ela tem um resultado ali nas mãos do exame de DNA. A Maria José de Moura está comigo aqui. A história é... Eu perguntei agora no intervalo, a idade é mais surpreendente ainda, né? O filho dela tinha 15 anos de idade, teve um relacionamento com uma menina de 14. Só que quando o filho dela, de 15 anos, se envolveu com essa menina de 14, a menina contou que já estava grávida de um outro rapaz. Aí, para conseguir abrigar e ir para a casa da Maria, tanto o filho da Maria quanto essa menina, falaram que ele era o pai. Aí viveu lá um ano e... Uns dois anos. Uns dois anos. Depois que a criança nasceu ou não? Depois que a criança nasceu. Então, no total, o relacionamento durou quanto tempo do seu filho com ela? Depois de uns dois anos e alguns meses. Não sei exatamente quanto... Mas mais de dois anos, né? A criança nasceu, vivia ali como neto da Maria José, beleza. Quando o filho da Maria José e essa menina se separaram, aí veio a verdade. O filho dela contou, olha, eu não sou pai biológico, mas só a Maria que foi enganada. Porque o filho e a mulher sabiam de quem era o pai. Sabiam. E eu fiz uma pergunta para ela aqui, eu não sei, né? Qual é a idade do atual suposto pai, né? A gente está investigando. Na época, a menina tinha 14 e ele tinha 27 anos. 27, né? Mas já passou, né? Tem um tempão já essa história. Já foi, né? Tem um tempão essa história. Vamos descobrir essa história? Será que se der negativo, significa que o filho da Maria José pode ser o pai? É, pode. Se der positivo, aí é o Luiz... Se der negativo, a gente vai coletar do filho dela. É. Porque esse exame é o homem que a menina falou que é o pai. Isso. Que é o Luiz. É o que ela disse que tem certeza. Então, se der positivo, o Luiz realmente é o pai. Se der negativo, o Luiz não é o pai, aí nós vamos investigar o seu filho. É sim. Atenção, Isabel. O Luiz é ou não é pai biológico dessa criança? Eita. Segura, Isabel. Pode? Pode. A gente fica nervoso, né? Já acabou, né? Já tocava também, tranquilo. Então, vamos lá. Tendo como verdade as informações de identificação de todos os envolvidos, existe uma probabilidade de paternidade correspondente a 99,9999%. Então, o Luiz é o pai do Isaac. O Luiz é o pai do Isaac. É o pai. Ela era assim, você considera mentira ou você considera foi uma... Como é que foi? Como é que você... Qual a leitura que você faz disso? Não, eu entendo eles porque eles eram de menor. A mãe dela talvez não ia achar muito bom, entendeu? Aí meu filho, eu como sou muito boazinha pra ele, ele falou, vamos enganar logo minha mãe que é mais fácil. Mas perdoou o filho? Não, perdoei. Normal. Normal, né? Normal. Agora, o Luiz então é o pai. É o pai. Agora, com esse exame, ele vai ter que entrar na justiça. Vai no cartório, isso. No cartório, né? Isso. Vai no cartório provando que ele é o pai, aí faz a troca. Faz a troca. Ou vai precisar de um exame do filho falando... Não, não precisa, porque é isso que comprova que ele é o pai biológico. Então, com esse documento, muda-se o nome do pai na certidão. Muda, muda. Cancela uma certidão de nascimento e faz outra. Aí precisa do meu filho fazer alguma coisa ou nada? Nada, né? Nada, não precisa. Só ele, né? Ele, só ele. Ele, só os pais, a mãe e o Luiz agora. Ele é de maior, né? Aí tem como dar uma ajudinha pra ele registrar, alguma coisa assim, facilitar alguma coisa? Não, aí ele pode procurar o cartório, o cartório já vai passar toda a orientação pra ele. Ah, ele mesmo que vai procurar. Com esse documento aqui, a senhora vai entregar. A senhora vai entregar esse documento aí... No caso, é. Faça as suas perguntas. Aí a mãe e agora o pai biológico, eles vão levar esse documento no cartório e pedir para alterar o nome do pai na certidão de nascimento. Ah, entendi. E aí eu quero fazer o seguinte. Maria, olha pra aquela câmera ali, a 4, e fala alguma coisa pra essa criança que talvez um dia ela vai entender ou talvez a família vai entender. Não, dizer que eu amo muito ele e quero conviver com ele pra sempre. Vai ser seu neto, independente... Meu amor de coração, é. É amor de coração, normal. E seu filho já tem outro relacionamento? Como é que tá? Teve, mas separou também. É? É, mas tá com o namoradinho. É. A menina que tá ali é a mãe... É a mãe do neném. É a mãe de biológica? É a mãe biológica. Mas se dá bem com a sogra, né? Com a ex-sogra. Ah, ela não apareceu aqui, mas ela tá nos mostidores aqui. Ex-avó, avó. É porque ela é de menor. Ah, ela é de menor ainda? É, 17. Hoje ela tem 17, por isso que ela não apareceu aqui. A mãe biológica é de menor. Então, viu? A mãe vai com o pai lá no cartório, resolve isso aí, viu? Vai ficar mais fácil agora do pai biológico ajudar, né? Tomara que ajude. Aí ela, não, ela já pode pedir pensão, pode pedir tudo, né? Tudo. Agora ela tem que comprovar. Agora tem que comprovar. Agora é pai biológico. Agora não tem como ela desconfiar mais nada. Agora ele é o pai. Então aqui tá dos três. Sim. Da mãe, do filho, do... É, tá provando que ela é a mãe e que ele é o pai. Que ele é o pai. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Pelo carinho, tá? Obrigado, Isabel. Um abraço pra você, viu? Mais uma vez. Obrigado. Obrigado mesmo. Podem sair por aqui. Muito obrigado mesmo, viu? E você também tem uma história que depende de um exame de DNA, quer comprovar se é pai, se é mãe, se é irmão, se tem algum grau de parentesco e tudo mais, é só você ligar na nossa produção. O telefone é esse que está aparecendo aí no vídeo, que é o 3254-9287. 3254-9287. Esse é o telefone da nossa produção. Você vai contar a sua história para a nossa produção. Nós vamos fazer o exame do Laboratório Biocroma e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau.